Festa em Itu, a cidade completa 414 anos nesta sexta-feira. É isso, Luiz de Grelli, você que está na cidade aí, vai ter bolo, não é isso? Bom dia! Bom dia, Barazal. Bom dia para você também que acompanha o primeiro Impacto Regional. Já que Itu é a terra dos exageros, vai ter bolo, mas vai ter muito bolo por aqui, viu? São mais de 4 mil pedaços que devem ser entregues aí para a população daqui a pouquinho, a partir do meio-dia. Nós estamos aqui na Praça da Matriz, o Sérgio vai mostrar para a gente que já tem muita gente na fila aqui na expectativa. Para pegar um pedacinho desse bolo aí, são mais de 400 quilos de bolo. E olha só, Barazal, bolo de pão de ló com recheio de doce de leite e cobertura de marshmallow para todo mundo aí aproveitar essa festa hoje. Daqui a pouquinho o prefeito da cidade também deve falar com a população, deve ter aqui um parabéns simbólico para esta data da cidade. E depois a entrega dos pedaços de bolo, então, para a população aqui na Praça da Matriz, em Itu. Isso deve começar daqui a pouquinho, então, a partir do meio-dia. Mas além disso, tem uma programação extensa aí para comemorar esse aniversário da cidade. Quem fala ao vivo com a gente sobre esse assunto é o secretário de turismo aqui de Itu, César Benedito Calixto. Secretário, bom dia. Muita festa hoje na cidade, né? Bom dia. Festejar 414 anos não é para qualquer um. Então, a festa tem que ser grande e do tamanho de Itu. Começando agora aqui a meio-dia com essa entrega, com o nosso bolo de aniversário. Como é que vai funcionar por aqui, então? Bolo para toda a população. Quem está acompanhando a gente de Itu pode correr para cá? Pode correr, sim. Sempre são feitos os bolos em pedaços, né? Todos embrulhados, para que todo mundo tenha a conservação da higiene do bolo que a gente entrega. Nós fazemos o corte com as autoridades, com os convidados aqui. E depois a população, você vê que o espaço aqui está todo formado em filas, muito bem organizados. A equipe vai deixar com que todos, confortavelmente, recebam bolo de aniversário. Além dessa entrega de hoje, tem mais programação até o final de semana. Exatamente. Nós temos hoje, na sequência da programação, o teste da adutora, uma nova adutora do sistema de abastecimento de água. Em seguida, mais uma escola de tempo integral, no bairro Pirapitingui, vai ser entregue. E à noite, às 20 horas, é o grande evento, né? Que é o show com o cantor Diogo Nogueira, em frente ao estádio municipal de Itu, Novelli Júnior, aberto para a população, uma área ampla, segura, com sanitários, área de alimentação, para todo mundo curtir esse grande show. No final de semana, sábado e domingo, também tem mais eventos aí pela cidade? Nós teremos, a partir das 18 horas, lá no Pirapitingui, na Cidade Nova, um show de samba, com muitas atrações, que começa às 18, vai até às 22 horas, na Avenida Paz Universal, lá na Cidade Nova, também tudo de graça. No domingo, tem um passeio ciclístico, né? Para a população, o pessoal aqui da região. Muito bem lembrado, às 7 horas da manhã, sai da prefeitura municipal. É um passeio ciclístico da rota do Jurumirim. Essas rotas turísticas do ciclismo, nós introduzimos, e essa rota, que é de média intensidade, para que todo mundo possa participar, acontece às 7 horas da manhã. E logo em seguida, do lado, a nossa Ecoarte, né? Onde os produtores artesanais de gastronomia e de artesanato, numa área linda, arborizada, entre as árvores, fazem a Ecoarte. Secretário, olha só, o bolo, acho que está chegando por aqui, vou pedir para o Sérgio mostrar para a gente. Nós conversamos ao vivo aqui com o secretário César Benedito Calixto, secretário de Turismo de Itu. Então, Barazal, olha só, ao vivo aqui, a gente mostrando, o pessoal organizando aí esse bolo, né? Para esse parabéns simbólico aqui na praça, e depois a entrega dos pedaços aí para a população, nesses 414 anos, na cidade dos exageros Itu, aqui na nossa região. O secretário César Castilho, né? Falou contigo aí, secretário de Turismo, um grande abraço para ele. E Calixto, César Calixto, um abraço para o César Calixto, secretário de Turismo da linda cidade de Itu. Olha, eu só quero fazer uma pergunta para você, meu querido Luiz De Grelli. Claro que você vai experimentar um pedaço de cebolo, né? Olha, Barazal, eu vou ter que dar uma agilizada aqui no link e correr lá para o fim da fila, viu? Eu espero que eu consiga pegar um pedaço. É verdade, é verdade. Será que tem mais de 400 pessoas aí? Não. Então, eu acho que ainda não tem mais de 400 pessoas, então você vai ganhar o seu pedaço de bolo. Você vai lá no final da fila e pega o bolo. Tá bom, Luiz. Ó, você volta numa outra cidade, tá? Para a gente registrar aí, beleza? Mais homenagens à cidade de Itu. Obrigado.